Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Poutero Gamer E bom, galera, dessa vez eu vou trazer pra vocês aí um super mod O mod do Aerobrine aí, é... É um mod do Aerobrine, com o tempo ele vai aparecer no mod Mas, pra gente tá fazendo ele, a gente vai ter que fazer uma maneira meio diferente Mas, pra você tá instalando, você vai lá na chavinha Manage Mod P. Scripts Importar Local Storage E no ar que vocês vão baixar, vocês vão extrair ele Vai ser uma pasta, que no caso vai ter dado uso no meu Se vocês colocaram na pasta diferente, vai tá lá E vai tá aqui, ó, Aerobrine Bombi Brine Se você tiver canal, com certeza deve ter Eu vou deixar na descrição aí E então é só você, obviamente, instalar esse mod Ele também vai tá naquela pasta Só que como muda o .js fica pra .zip Não apareceu lá porque tava .js e só mod que pega lá Tá bom, mas aí tá aqui e aqui, ó Aerobrine Texturio Zip Então eu vou entrar no mundo pra apresentar esse mod aqui E eu já volto Bom, galera, voltei aqui E pra você tá, como se diz Fazendo esse mod aqui Fazendo o Aerobrine Você não vai fazer o Totem, no caso Mas você vai precisar dos itens necessários Geralmente pra você ativar o Totem Você vai precisar do quê? Desses que estão aqui no baú Tu marca aqueles mob e não me ataquem Tá cheio, ó, esse bicho tá pegando fogo Você vai precisar desses itens aqui, ó, galera Do bloco de ouro, da Netherhack E do isqueiro E, no caso aqui, você só vai craftar E, porque, ah tá Ó, Aerobrine Spaw É, eu vi o craft dele aqui no Tomani Itens que tem também Tem o ID dele, se você quiser pegar pelo outro Tomani Itens mais velhinho Mas, vamos lá É, deixa eu só ver se eles não vão me atacar Eu vou pra cá, ó Isso Então é só você botar E pimba, ó Deixa eu colocar de noite aqui Porque senão vai dar merda Aí, ó E ele é um Aerobrine super legal aí mesmo Eu achei super, super, super bacana mesmo Tem bastante de vida mesmo E o legal é que quando ele dropa É, quando ele morre Vocês vão ver que ele vão dropar Creio que ele é um Zuby Pigmon Por isso que o nome do criador é Zombie Brine E o dano dele é bastante forte Então, eu tô com, tô com o Diamond aqui Tá até difícil agora nem ver me atacar aqui Ó, ele tira bastante, é, com o Diamond não Com o Iron no caso, né E ele tira bastante dano E quando ele morre, ele te dropa 40 Iron Gots Gold Angai Gots Tá bom, mas é... Bom, galera, eu dei um corte aqui, voltei Mas é um super mod aí mesmo É, no caso aqui, se eu só colocar pra me voar no Survival aqui Eu dei um corte aqui pra me botar aqui Que ele é uma estrutura mais alta E, ó, a gente pode ver que ele é bem feio Mentira, é bem original mesmo assim É, que nem o que só demorou a textura Coloca a carinha feia dele, né Ele vai cair daqui, então morreu Mas o ovo, galera É, pelo que eu vi, ele é infinito, né Então você pode, ó Era o Brian Enjoyed Game É como se fosse, eu consigo dizer, um player E... Então, é esse mod que eu vim trazer pra vocês hoje Lembra que eu tô gravando com o Screencast Que é um gravador diferente Creio que não vai dar tanto trave Então vai dar pra vocês verem o mod direito A apresentação dele É... Com certeza o óbvio vai ficar atrasado Eu não sei Tomara que não fique Mas é só isso aí mesmo Muito obrigada por vocês estão dando no canal aí Valeu pelos... 2 mil inscritos aí Muito obrigado aí a todos mesmo O canal dos parceiros está na descrição E... Se você gostou do vídeo Deixe seu like Inscreve no canal Falou Comente Like no vídeo Compartilhe E tchau